Olá, sétimo ano! E aí, todo mundo preparado? Preparada? Pois é, mais uma aula hoje. Vamos lá na nossa aula 5 falar sobre diferentes medidas para a mesma grandeza. Um assunto muito legal e que eu tenho certeza que você já sabe. O negócio é sistematizar esse conhecimento para poder a gente ficar super ok. Tá bom? Então vamos lá. Lembrando que na nossa última aula nós visualizamos as probabilidades na forma percentual. E também nós comparamos probabilidades de eventos em diferentes espaços amostrais. Mas hoje nós vamos falar sobre como identificar diferentes medidas para usar com o mesmo tipo de grandeza. Pois é. E aí, vejam só. Tem uma casa aqui projetando tudo bonitinho. Essa é uma reforma. E vamos agora fazer tudo planejado nessa sala aí que vocês estão vendo nessa projeção aí da arquiteta. e tem uma TV aqui para colocar no lugar. Só que vocês percebem que esse imóvel aí, ele não vai poder colocar qualquer TV de qualquer tamanho. Tem um tamanho adequado. Pois é. E essa unidade de medida da TV, ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Pois é. A nossa TV, ela é medida em polegadas. E como ela é medida, né? Ela é medida pela diagonal da TV, né? Não pela borda dela, mas pela diagonal, que vai de um cantinho aqui até o outro. Tá certo? Essa unidade de medida de polegadas, ela não é uma unidade padrão com aquilo que a gente usa, por exemplo, no Brasil e na maior parte dos países do mundo. Isso porque a polegada, ela vem do sistema britânico, tá certo? Do Reino Unido lá. Ela foi instituída pelo rei Eduardo e uma polegada era justamente o tamanho do polegar dele. Tá certo? Isso foi lá no século XVI. Até o dia de hoje, ainda, a Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá, eles utilizam essa unidade de medida, tá certo? Apesar dela não ser o padrão para o mundo todo, né? No Brasil, nós mediríamos esse comprimento aqui com centímetros ou em metros, né? O mais comum é centímetros. Isso porque a gente utiliza o sistema internacional, que é padrão, tá certo? De medidas. Ela foi instituída na França, esse sistema padrão, no ano de 1960, numa convenção com vários países do mundo. E essa é, sim, a unidade padrão que é utilizada. Qual a equivalência aí, né? A gente pode escrever como um pin ou como esse dupla plica aqui, que é um, dois tracinhos, tá certo? Uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Vejam, então, o tamanho da TV de 40 polegadas, por exemplo, são 40 vezes 2,54 centímetros. Ou seja, uma TV de 40 polegadas, ela vai ter 1,01 metros, 101. 1,01, 16 metros, ou 101,6 centímetros, tá certo? Também a gente pode medir em milímetros, daria 1.016 milímetros, tá certo? 1,01 metros. Tudo vai depender da precisão que a gente precise, qual a unidade de medida mais adequada para aquilo, tá certo? Vamos ver. Medidas de comprimento. Medidas de comprimento são tudo aquilo que eu posso medir em uma linha, né? De forma linear. E aí a gente tem várias unidades de medida. A unidade padrão do sistema internacional é o metro, esse primeiro quadrado. Mas também tem os múltiplos, unidades maiores que derivam do metro. Por exemplo, o quilômetro. Também tem unidades menores do que o metro, que a gente utiliza bastante no dia a dia. Que são os centímetros e os milímetros. Do sistema britânico, nós temos a polegada, os pés, as jardas e as milhas. A gente vê muito isso em filmes, né? As unidades de medida sendo apresentadas de forma diferente com aquilo que a gente utiliza aqui no nosso país, tá certo? Também tem outras unidades mais antigas que deixaram de ser usadas, mas que já foram muito utilizadas. Como, por exemplo, o côvado, o passo, né? Inclusive, essas medidas estão até lá no Antigo Testamento da Bíblia. Pois é. Não são unidades que a gente utiliza muito hoje em dia, mas que a gente pode ver em outras situações. também a gente é muito comum ir medir um objeto e usar o nosso palmo. Tanto posso falar como palmo, como também palma, tá certo? E vara também outras medidas que foram caindo em desuso, mas que até algum tempo atrás eram bastante utilizadas, tá certo? Para a área, espaço que a gente tem, a gente tem outras formas de medir. Temos, por exemplo, o metro quadrado, que é a unidade padrão, mas também temos o quilômetro quadrado, o centímetro quadrado, o milímetro quadrado. No sistema internacional, todas têm o nome quadrado no fim, tá bom? Acontece o mesmo no sistema britânico. Jardas, pés, milhas quadradas. Mas também temos outras unidades que a gente usa muito ainda hoje em dia. Por exemplo, o hectare, ainda que é bastante utilizado, o are, o alqueire, tá certo? Todas essas são unidades de área. Tem as medidas de tempo, que o nosso padrão no sistema internacional é o segundo, mas também temos unidades maiores do que o segundo. O minuto, a hora, dia, semana, mês, o ano, década, século, milênio, uma era. Todas essas são unidades de tempo, tá bom? E ainda temos unidades de massa, certo? As unidades de massa, o padrão é o grama. Cuidado para não estar dizendo aí que comprou a grama, tá certo? De mortadela. A grama é o matinho, tá certo? É a plantinha. Nossa unidade de padrão para massa é grama, o grama. Mas também tem o quilograma, que é para maiores, miligrama e o centigrama para menores. Isso aqui tem bastante em remédio, a gente consegue ver. E aí tem outras maiores, diferentes. Tonelada, arroba, quilate, certo? Medir ouro, né? O quintal, a libra, onça e aí de outros lugares do mundo, como o cocô, o tael e aí mais na parte oriental. São diferentes medidas de massa para medir situações diferentes, tá bom? Mas o nosso padrão é o grama. E aí eu coloco como desafio para vocês o seguinte. Jogo da memória. Será que você consegue lembrar quais são as unidades? E eu quero que vocês me digam qual a unidade de comprimento, depois a diária, a de tempo e por último, massa. Muito bom, né? Vamos lá, é bem rapidinho. Então estamos vendo aqui, metro, século, grama, tonelada, segundo, hectare, milha, vara, arroba e metro quadrado. Vou trocar eles por números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, vocês conseguem lembrar quais são as unidades de medida? Primeiro, eu quero as unidades de comprimento. Elas estavam aqui no início, metro, milha e vara. E agora, as unidades de medida de área, o hectare e o metro quadrado. Também temos as unidades de tempo, que são o século e o segundo. E por fim, as unidades de massa, que são grama, tonelada e arroba. E aí, você acertou? Eu espero que sim. Na próxima aula, a gente vai ver mais, tá bom? Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.